E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente. Como sempre, os produtos usados no vídeo estarão todos listados na descrição, tá? Então, qualquer dúvida, só ir lá conferir. Depois da limpeza, eu vou aplicar esse hidratante aí da Make More. Ela me disse que tem uma pele um pouco oleosa, mista, né? Ao passar o algodão, eu não senti nenhuma área ressecada. Tá mais pra uma pele normal, então esse hidratante deu certo, porque ele fica bem sequinho na pele, hidrata na medida. Tô aplicando o corretivo alaranjado pra gente começar a cobrir um pouquinho dessas manchas que ela tem nas olheiras e também um pouquinho manchas de espinha no queixo. Então, eu tô primeiro com o corretivo alaranjado. E como vocês podem ver, tá bem no tom da pele dela mesmo, né? Tá só com o fundo laranja. Aplico também um pouquinho nessas manchinhas de espinha. Ah, mas não é verde, gente? Já tem muitos vídeos aqui sobre camuflagem de manchas, inclusive o meu e-book. Então, vou deixar na descrição pra quem quiser adquirir o meu e-book sobre como camuflar manchas usando colorimetria. Aí, eu já tô com o corretivo esverdeado pra gente neutralizar esse laranja e deixar no tom da pele. Tá? Então, tô fazendo a aplicação aí com o pincel. Como eu disse, não vou entrar muito no assunto, porque já tem muitos vídeos no canal onde eu explico bem mastigadinho sobre camuflagem. E bora pra base. Vou usar essa base aí fluida da Caterine Hill. Tô distribuindo ela com o pincel língua de gato. Faz tempo que eu não usava língua de gato pra espalhar base no rosto. É, então vou espalhando aí. E o pincel língua de gato, ele absorve produto. Ele é como uma esponja, ele absorve produto. Então, como eu queria fazer uma camada mais fina de base, né? Então, eu quis usar ele. E aí, quando eu chego na parte que eu camuflei, né? Que eu apliquei o corretivo, eu aplico mais em batidinhas e não arrastando pra não tirar o produto que tá embaixo. Pra fazer o contorno, como vocês podem ver, o meu produto está ali na plaquinha. Então, eu pego com o pincel, tirando bem o excesso, pra poder fazer a aplicação. Que no caso aí, eu acho que apliquei demais. Deu até uma marcadinha. Mas não tem problema. Como é um produto em creme, então eu vou ali, tiro o excesso do pincel. Volto de novo esfumando. Ó, tô tirando o excesso. Volto de novo com batidinhas arrastadas. Pra assim, esfumar melhor o produto na pele. Tô fazendo aí do outro lado. Algumas pessoas às vezes me perguntam que pincel é esse que eu... Gente, é aqueles pincéis angular, sabe? Não tem referência dele porque ele veio no kit, mas... Geralmente, esses pincéis que são angulares, assim... Ele não é durinho, mas também não é muito mole. E pro nariz, tô fazendo... Troquei o pincel, tô com o pincel menor. Pra eu conseguir fazer só uma linha, assim, mais fininho, né? Não acabar manchando o centro do rosto. Então, eu vou fazendo aí duas linhas paralelas... Vou usar corretivo líquido pra fazer a iluminação. E eu vou usar dois. Vou usar este, que é mais claro. Ó, eu faço só pequenos pontinhos aí. Não vou fazer muita coisa, não. Porque é muito claro pro tom da pele dela. Aí vai ficar muito estranho. E depois eu venho que é mais do tom da pele dela. Aplico no mesmo lugar. Por quê? Porque quando eu for com a esponjinha esfumar, essas duas cores vão se misturar. Eu poderia fazer a mistura na plaquinha? Poderia. Mas já fica uma opção aí pra vocês. Principalmente em automaquiagem, né? Que a gente já aplica tudo no rosto com o próprio aplicador. Então, com a esponjinha, ó. Já vai esfumando, já vai ficando uma iluminação mais sutil. Que é do jeito que eu gosto. E aí eu vou usar batom como blush. Tô mostrando aí, ó. Que eu coloco na plaquinha. Venho com o pincel e tiro bastante o excesso. É bem importante tirar o excesso, tá, gente? Porque se a gente for com o pincel lotado de batom, ele vai marcar, vai manchar e batom seca muito rápido. Então, fica difícil da gente tirar a marcação. Então, eu vou bem aos pouquinhos, tiro o excesso na plaquinha. E vou aos pouquinhos, aplicando ali. Até ficar do tom que eu quero, tá? Na intensidade que eu quero. Fazendo assim, dá super certo. Vou com o iluminador agora. Gosto de usar um pincel, assim, bem grande. Porque, assim, fica o efeito mais difuso do iluminador. Não fica tão concentrado num canto só. Pra selar tudo isso, eu vou usar esse pó aí da Caterine Hill com a Prilessa. Que é um dos meus pós, assim, favoritos no momento. Tô aplicando aí com a esponjinha, depositando bem. Como a gente fez bastante camadas de produto aí embaixo dos olhos. Tem a camuflagem, tem a base, tem o corretivo de iluminação. Então, eu quis usar uma camada mais grossinha de pó. Mas sem deixar, né? Aquilo muito. Vocês podem ver que não fica marcação de pó. Então, eu não tô aplicando bastante. Eu tô aplicando uma quantidade grande. Mas sem deixar aquelas marcações que, geralmente, a gente fazia, né? Antigamente. Então, eu vou aplicando aí no centro do rosto, primeiramente. Onde a gente usou mais quantidade de produto, eu aplico com essa esponjinha. Porque aí ela vai entregar mais quantidade. E no restante do rosto, eu aplico com pincel, o mesmo pó. Então, eu vou com o pincel aplicando e já esfumando, espalhando pro restante do rosto. E de pele foi isso. Vamos pros olhos. Já tô aplicando o corretivo na pálpebra e meu cabeção no meio. Vou aplicar o iluminador, o mesmo que eu usei no rosto. Pra gente começar a dar um brilho aí. Vou começar a aplicar o marronzinho de sempre. Pra marcar o côncavo. Mas, gente, prestem atenção no formato do olho dela. Como ela já tem o côncavo mais marcado no canto interno, mais marcadinho. Então, eu tenho que evitar aplicar sombras escuras ali. Porque vai deixar o efeito de olho mais fundo e não vai valorizar. Então, eu vou aplicar essa sombrinha marrom apenas nesse canto mais externo, tá? Um pouquinho no côncavo, só pra gente começar a dar o fundo pro esfumado. Mas, também no canto externo e vou levar pra fora. Como ela tem o olho bem arredondado, então vou fazer um esfumado mais alongado hoje. Fazendo aí do outro lado. E como vocês veem, ela não tem muito espaço de pálpebra fixa também. Então, eu tô usando um pincel menor. Não tô usando aquele pincel muito grandão. Que é pra poder não espalhar demais essa sombra. Apenas onde tem que ser aplicado. Então, aplico aí no canto externo. Levo pra fora. Feito isso, vou agora com o marrom mais escuro. Mudei o pincel, tô com o pincel menor ainda. E vou aplicar em movimentos na diagonal. Como se eu estivesse meio que fazendo um delineado. Então, tô nesses movimentos de vai e vem mais na diagonal. Tá? Em formato na diagonal, como vocês podem ver aí. Aí, eu vou fazendo do outro lado. Ó, em movimentos diagonal. Vai e vem até chegar no início do côncavo, tá? Não levo muito pra fora, não. Apliquei o marrom mais escuro ainda, porém não gravou. Então, aí eu tô com a sombra anterior. O marrom intermediário. Pra dar o acabamento, ajudar no degradê, tirar a marcação. Como vocês podem ver, a mesma coisa. Todas as sombras que eu usar serão em movimentos na diagonal. Agora, eu tô com a sombra preta. Olha só o tamanho do meu pincel. Eu vou diminuindo o pincel conforme eu vá escurecendo as sombras. Assim, me garante um degradê melhor. Então, eu tô com a sombra preta, um pincel miudinho, bem pequeno. E a mesma coisa, movimentos na diagonal até o meio da pálpebra. Então, ó. Como se eu estivesse fazendo meio que um delineado mesmo. Então, ó. Confesso que até aí eu tava meio incerta se essa maquiagem ia prestável. Imagina, tava esquisito. Mas depois, ficou legal. Ficou legal, só confie. Vou aplicar essa sombra bem clarinha. Não chega a ser um branco, branco mesmo, mas é bem clarinha. E vou aplicar no canto interno. Porém, eu só tenho que tomar cuidado. Porque como ela já tem essa marcação de côncavo no canto interno. Se eu aplicar só até ali, vai ficar como semi-cut. Então, eu subo um pouquinho com essa sombra clarinha. Pra poder ficar bem difusa e não ficar recortada. Então, são pequenos detalhes, né? Que a gente tem que se atentar. E agora eu vou aplicar um pigmento, tá? Vocês podem ver. Eu aplico no meio, em formato de espiral, pra não ficar marcações. E foi neste momento aí que eu vi o quanto valeu a pena essa maquiagem. Foi quando eu comecei a ver que o negócio tava prestando. Então, eu disse, ah, agora sim. Agora eu estou vendo o ensumado de respeito. Então, eu vou aplicando este pigmento aí só no centro. O pigmento é uma misturinha de iluminadores em pó que eu fiz. Então, por isso não tem como eu dizer qual é o pigmento. Mas é um meio champanhe, sabe? E agora eu tô com um delineador em gel. E tô fazendo um delineado. Traço fino. Não quero fazer um traço muito grosso. E é só um traço, tá? Não vou fazer delineado gatinho. Então, só vou fazendo esse traço até encontrar aquela sombra preta. Venho com aquele marrom escuro, sabe? Aquele anterior ao preto. E vou dar o acabamento. Aí eu não vou fazer esfumado inferior. Até porque ela tava lacrimejando muito. Então, não tinha como eu aplicar a sombra embaixo. Então, só pra dar esse acabamento, tá? Pra ficar ligado a sombra de cima com a de baixo. E também não gravou. Mas eu esfumei depois o final daquele delineado que eu fiz, tá? Cílios postiços. Cílios postiços. O modelo que eu usei vai estar na descrição, tá? Modelo muito lindo. Então, eu vou aplicando. Eu gosto de aplicar com a pinça, tá? Eu sinto a melhor precisão pra eu chegar bem na raiz. E eu vou usar essa pomadinha de sobrancelhas da Ruby Rose. Então, tô aplicando aí... Primeiro eu aplico, né, ao contrário. Pra poder o produto entrar nos pelinhos. E depois eu vou penteando pra cima. Pra deixar tudo coladinho. Tudo alinhado. E agora, com a pomada de sobrancelha, eu vou só fazendo uns pelinhos ali, sabe? Só fazendo uns tracinhos. Então, o pincel é bem importante nessa hora. Então, um pincel que seja super fino. Pra poder simular mesmo os fiozinhos. Máscara de cílios. Em cima, eu apliquei delineador em gel, tá? Não mostrei. Mas embaixo, eu aplico máscara de cílios sempre. Principalmente nesse caso que eu não apliquei muita sombra. Então, a gente capricha nos cílios. Hora do batom. Um batom, como vocês sabem, é difícil ser um batom em específico. Então, eu fiz uma misturinha. Pra chegar numa corzinha mais nude. Então, eu tô aplicando aí. Aplicando embaixo. Mesmo que seja uma cor nuda, a gente tem que prestar atenção no contorno. Pra não ficar torto, né? Então, aplicando aí. E eu acabei dando uma pequena borrada. Se não acontecesse, não seria eu, né, minha gente? Dei uma borrada aí. Mas depois eu vim com o corretivo. Tom da pele dela. E, ó, delimitei ali. Ficou tudo certo. E é isso, minha gente. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Já comenta aqui a sua opinião. O que é que você achou. Se gostou, já deixa o seu like. Não se esqueça de dar esse feedback. Porque é bem importante pra mim. Se não se inscreveu, já se inscreva no canal. Vou até deixar dois vídeos aí como sugestão pra quem quiser fazer maratona, tá certo? E é isso. Um beijo.